A Linoca, amor de mi vida, como estamos nessa pré-semana, pré-M, faltando poucos dias para o M2021, dia 19 de setembro, não perca essa dupla maravilhosa comentando ao vivo. Essa vai ser especial, essa transmissão. Nós vamos ter uma mudança de cenário, uma mudança de estúdio, vai ser aquela coisa, eu não sei nem se eu podia estar falando isso, vai ser aquela coisa mais livre, linda, solta, mas eu estou feliz, estou empolgado. Também não sei se eu podia estar falando isso. Mas vai não, vai ter M. Mas tem mais coisas que vêm por aí também, na live vai ser legal. A live vai ser muito legal. A live vai ser muito legal. Então assim, dia 19 de setembro, se você quiser me dar um presente, meu aniversário é dia 14. Olha, precisa. Meu aniversário é dia 14 de setembro, se você quiser me dar um presente de aniversário, assista o Emmy Awards na TNT no dia 19. Aliás... Ou me dá um Puma do Animal Crossing. Você está muito viciado nisso. Você mal pode esperar pelo presente que o Bubu comprou para você para o seu aniversário. Eu vou ganhar um presente de aniversário? Cara, eu acabei... Vai ser especial. É engraçado que eu acabei de abrir a agenda aqui, ó. Dia 14, Niver Alinoca. Para eu não esquecer. Seu presente é incrível. Seu presente é maravilhoso. Eu acho que vocês não compraram nada. Não, é assim, ó. De verdade. Eu estou... Você sabe que eu não comprei. Eu conheço vocês. Você sabe por quê? Você sabe que eu não comprei? Se eu comprar... Você não aguenta. Eu não aguento. É da hoje, é verdade. Eu sei porque eu sou você. Você sabe, né? Eu comprei um Kindle para a Sabrina. Porque ela chegou para mim, ela estava lendo um livro e tal, não sei o que lá. Fiz a poltroninha lá em casa da leitura, legal. Aí um dia ela estava lendo o livro e ela falou assim... Putz, você sabe o que está pensando? Que hora que a gente for comprar... Eu queria um Kindle. Eu, ah, captei a vossa mensagem, né? Ok, guardei. Aqui, arquivei. Não, isso aí... Esse pedido de presente é para fazer valer aquele presente ruim que você deu, que você deu uma fronha para ela, uma colcha, né? Então, pelo menos agora ela compra... Não, foi ruim o presente. Coitada da Lu, cara. Coitada? Eu nunca vou dar um presente para ela de uma colcha. Vou dar coisa boa. Não é uma colcha, é um edredom. É um edredom. Esse é uma coisa que você compra para casa. É um edredom de penas de ganso. Você compra para casa. Você compra para casa. Mas não para dar de presente. O negócio você vai usar também. Você dorme com um edredom. Exato. Tem que se comprar. Eu acho legal comprar. Olha como é gostoso eu pensar em uma das coisas favoritas da minha esposa, que é dormir bem. Ah, entendi. É a segunda vez que a gente está falando sobre isso nesse programa. O Michel está errado. O Bubu está certo. Colcha não é presente. É a coisa essencial para a vida. Não é colcha. Não é colcha. É um edredom de penas de ganso. Não é colcha. Com a capa de edredom de, sei lá, quais são os 50 mil fios. Isso, obrigado. Aí comprei o Kindle para ela. Nossa, desviando. Aí, Alinoca, o que acontece? Eu paguei o frete para chegar no dia seguinte e eu coloquei no nome dela. Então, ela vai receber uma mensagem que chegou a uma correspondência para ela. E ela vai pegar um negócio da Amazon e vai falar, ué, o que é isso? Ela ia abrir e ia ter um Kindle para ela. Conta aí para ela no dia que eu fiz isso. Não aguentei. Eu não aguento. Eu sou igual. Pensou na surpresinha bonitinha e não aproveitou a surpresa. Eu sou igual. Eu não aguento também. Não aguento. Eu não aguento. Eu tento me planejar e aí chegar antes e eu não aguento. Eu preciso dar. É, é isso. Falando em coisas aflituosas, o mercado está tenso, Aline Diniz. Em polvo rosa? Estou brincando. Em polvo rosa. Como vocês sabem, em maio foi anunciado a aquisição da MGM pela Amazon naquele valor obsceno de... Muitos bilhões. É, putz, eu tinha noto, sumiu aqui. 9 bilhões? É, 9.4 bilhões de dólares. Não era um negócio assim? O que acontece? Mais de 34 grupos da indústria se uniram... Como assim grupos? Tipo, um dos grupos que tem lá, o que mais me chamou a atenção, o sindicato dos escritores, dos uteristas, Writers Guild of America. Aham, que foi aquele que, se você não sabe, a greve de 2007, foram eles. A galera é poderosa. Poderosa. A galera é com influência. Esse aqui é um dos grupos ali do meio que se juntou para apelar à Comissão Federal de Comércio Americana, que é uma agência governamental, antitrust, pedindo o bloqueio da aquisição da MGM pela Amazon. Que loucura! Dizendo que essa compra reflete monopólio. Ali eles começam a citar várias estratégias já usadas da Amazon. Eles dizem que não é coisa nova, que nos últimos anos a Amazon fez vários movimentos para ter controle de conteúdo e como esse conteúdo é entregue para o público. Esse mês houve uma coalizão do Sindicato dos Trabalhadores, que representa mais de 4 milhões de pessoas que trabalham ali em Hollywood, dizendo que essa aquisição é ruim verticalmente falando. Que loucura! Muitas pessoas estão se juntando contra esse deal, que já era praticamente certo, foi anunciado em maio. Mas o que eu estou achando mais esquisito é que assim, quando a Disney comprou a Fox lá atrás, ninguém viu problema nisso, né? Pode ser que tenham visto, mas a galera agora meio que aprendeu. Gente, precisamos começar a se movimentar antes que aconteça de novo isso. Está estranho isso aí, porque a MGM entrou em concordata. Não entrou? A MGM faliu. E teoricamente, não existe mais, assim. Eles estão comprando... É que a biblioteca deles é muito valiosa, né? Então, eles estão comprando histórico de filme. 007, Rock Balboa, tal. Mas isso aí está no ar. Alguém vai ter que comprar isso. Eu não sei qual é a solução, porque eles não falam uma... Quando você pede um bloqueio desse, você já não oferece uma solução. Você só quer um bloqueio. Se isso vai ser fracionado e eles vão poder vender pacotes da libraria deles para diferentes players no mercado, é uma... Isso faz sentido. Eles não falaram, sabe? É um negócio que tu pensa... Que doideira! Porque eu vi que Seinfeld era uma dessas propriedades que estava no ar e muita gente... Eu lembro que, uns anos atrás, o Hulu comprou por um milhão por episódio. Você lembra disso? Lembro, lembro. Que não estava em catálogo nenhum de streaming. Aí o Hulu comprou por um milhão por episódio. Foi um puta de um deal. E eu não sabia disso. Mas aí a Netflix comprou agora. A Netflix está com os direitos globais de Seinfeld. Eu fiquei chocada como que a gente descobriu isso quando foi anunciado para o público. Tipo, como que a gente não ficou sabendo dessa movimentação de indústria? É muito incrível. Porque uma coisa é você ter direito de exibir uma série nos Estados Unidos, em mercados específicos. Quando você compra uma licença global, essa é uma das mais caras e raras do mercado. Cara, é um estudo. E assim, a gente não sabe quais são as questões desse acordo, né? Então a gente não sabe se eles têm por quantos anos, por quanto tempo. Está tudo no ar, assim. Eu não faço a menor ideia. Eu não sei quanto custou. É, normalmente, é um acordo anual. Você tem os direitos de exibir Seinfeld um ano por um ano. É, geralmente são cinco anos. É, para streaming é um pouco menos que para TV. Não sei. Eu acho que é cinco, hein? Se for cinco, cara, eles estão gigantes. Porque assim, o Seinfeld é da NBCUniversal. A NBCUniversal tem o Peacock. É. Que não é um serviço de streaming global. Está em poucos mercados. Não tem nem se está fora dos Estados Unidos. Eu acho que é só dos Estados Unidos. Pode ser só dos Estados Unidos. Aqui no Brasil não tem nem previsão de chegar. América Latina. Eu não sei como é que está a distribuição na Europa, na Ásia. Eu não sei. Também não sei. E com certeza, o dia que o Peacock for realmente um streaming global, ter o Seinfeld lá, como uma casa única, vai ser um atrativo muito grande. Então, mas isso é também um indicativo de que eles não têm previsão de lançamento global da marca, do streaming. Exato, exato. Porque assim, eles estão ofertando as propriedades, e uma das propriedades mais importantes deles, que é o Seinfeld, ofertando para outros streamings, dizendo, toma, usa aí que eu vou ganhar dinheiro, pelo menos, enquanto eu não chego lá. E a Netflix fez um trailer tão legal, tão novo. Eles pegaram toda aquela coisa mais antiga de Seinfeld e fizeram, quem não viu, está no YouTube da Netflix, um trailer muito legal, cara. Como se Seinfeld fosse uma série nova. É. É mais ou menos essa o ângulo. É porque nós estamos num momento do mundo onde a geração que está consumindo séries como um louco nunca nem viu falar de Seinfeld. Não. Não é da época deles. Não. Seinfeld é o pai do sitcom, sabe? É uma das séries que fez história, uma comédia que ela tem um humor muito americanizado. Sim. Sabe, não é uma série... E é antigo, né? É bem datada a série. E é um pouco mais antigo, então não sei se ela viaja bem hoje em dia. Mas eu acho que o apelo, né? Seinfeld, estar na Netflix, uma série obrigatória, todo mundo tem que ver, ajuda. Mesmo que você fique com preguiça de ver, saber que está lá já pode ser um negócio que atrai novos assinantes. Eu achei isso uma loucura. Eu estou achando muito curioso essa questão da MGM e da Amazon também, porque isso quer dizer que... Eu não sei se tem alguma outra informação sobre a indústria, sobre a Amazon ter comprado ou estar negociando para comprar alguma outra coisa que a gente não tem também, que possa causar... Sabe, aumentar essa questão do monopólio. Porque se eles estão comprando um arquivo que é tão extenso como o da MGM e está todo mundo tenso, tem coisa aí. É porque a Amazon tem um histórico muito agressivo em conseguir clientes, em conseguir consumidores. Eles atopam ter prejuízo por alguns anos para isso ter consumidores e no futuro eles capitalizaram isso como consumidores para transformar o que foi prejuízo em lucro. Então, por exemplo, anos atrás, quando a Amazon realmente estava querendo se colocar como o e-commerce dos e-commerces, se você tinha um site que vendia fralda e estava indo super bem, a Amazon vai lá, faz uma oferta para comprar o seu site, se você não vendesse, eles iam lá, faziam um site de fraldas deles, vendiam mais barato que você mesmo, tendo prejuízo, só para você falir e depois eles... É bem agressivo. Eles têm esse tipo... O histórico deles é esse. Então, talvez... É só você ver o preço do streaming deles, né? Exatamente. O fato de ser um dos mais baratos... Ou mais barato. Ou mais barato. É a maior prova disso. Porque quando a gente coloca... Porque assim, o outro mais barato é a Apple TV Plus. Só que a Apple TV Plus você só tem direito a assistir as séries. Na Amazon você tem o Prime e as séries. Então, é um pacote bom por R$9,90 por mês. Então, você gosta da Twitch, Amazon Music, tem um monte de coisa ali nesses R$9,90 embutido. O valor deles, realmente... Cara, se você fosse somar tudo, daria mais R$50 fácil o valor desse serviço. Você não paga frete nas entregas das coisas, você tem direito ao Amazon Music, ao Prime Video. Então, talvez essa seja a preocupação deles. Cara, tem aqui um gigante de e-commerce envolvido no nosso meio. Vamos tomar cuidado. Mas é o futuro, né? Pois é. Não tem muito para onde fugir daí, eu acho. Eu estou achando muito curioso essa movimentação de mercado. Eu quero saber para onde vai, assim. Mas estou achando interessante o Writers Guild, o sindicato dos roteiristas, está tão antenado, assim. Para mim, tem mais coisa aí. Tem mais coisa. Não é tão simples quanto parece, sabe? Outra coisa bem legal que nos marcou essa semana é uma matéria da Folha mostrando como é interessante, né? Que a Netflix está investindo em novela e a Globo está investindo em streaming. As prioridades de ambos, as plataformas que normalmente a gente associa a Globo com novela, Netflix com streaming. Mas houve aí uma troca, né? É uma matéria aqui da Folha da própria Cristina Padiglione. Ela escreveu assim, sim, a Netflix vai produzir novelas no Brasil. A gente já comentou isso aqui e não falando de nada. Quando o serviço de streaming chegou em 2001, ela contou o histórico e hoje ela notou que o hábito de ver TV sob demanda é irreversível. Mas a mania de consumir novela não abandona nem o streaming a ponto de a Netflix realmente estar nessa. Mas, cara, sabe o que eu vejo? Assim, não assisti La Casa de Papel que está aí a máscara do rapaz. Que eu não sei nem quem é esse rapaz. É esse aqui? É. Salvador Dali. Ah, é verdade. Nossa senhora, agora que eu vi. A máscara de Casa de Papel é Salvador Dali. Agora eu olhei, eu vi. Entendeu? Eu nunca tinha visto. Eu só tinha olhado. Mas, enfim. O La Casa de Papel é uma novela bem produzida. Uma novela diferentona. Então, eu entendo esse movimento da Netflix. Eles estão tentando entender assim, o que foi que chamou tanta atenção em La Casa de Papel mundialmente. É a trama? É a simplicidade? É o envolvimento com os personagens? Isso é tudo característica de novela. Mas foi divulgado em formato de série. Será que eles não vão trazer algo nesse sentido, sabe? Porque novela... É que, assim... Teoricamente, pra ser novela tem que ter algumas coisas, né? E uma delas é ser exibida diariamente. No La Casa de Papel só não é novela porque essa... Enfim, teoricamente. Porque também... O formato muda. Porque aí na Netflix é tudo de uma vez só. Enfim. É muito confuso. As coisas estão meio que... Os padrões que a gente seguia antes com relação à produção televisiva não são mais os mesmos, né? Sem dúvida. Então é isso. O que é uma novela? O que é uma série de TV? É que na La Casa de Papel eu até mencionei isso no SM Play dessa semana. Eu fiz um SM Play sobre La Casa de Papel. Eu não fiz a crítica da parte 5. Eu fiz um comentário sobre o legado de La Casa de Papel pra Netflix. O que ela representa pro streaming como projeto. e pra nós como telespectadores, né? Qual vai ser o final da trama? E uma coisa que você falou eu concordo bastante. La Casa de Papel realmente tem códigos de novela claríssimo. Só que eles misturam cenas de ação absurdas. Conta pra turma que eu mostrei pra você a cena da Granada. Da parte 5. A Aline ficou horrorizada de quão horroroso é aquilo. E é muito legal. É uma ação sem sentido. Ridícula. Michael Bay com... Pega os mais loucos de ação aí. É horrível. Então. Mas é uma ação desenfreada. Falei pro Michel essa cena só faltou vim diesel, vim pulando só no meio do rolê. É horrível, cara. É horrível. É maravilhoso. É horrível. É um nível de ação onde é bem produzido é bem feito e é um foda-se descarado. Foda-se. Vai ter tiroteio nós vamos explodir essa porra desse banco pra tudo que é lado. Ah, mas dane-se. Alguém tem bazuca? Bota essa pessoa com o bazucalo daí do banco. Eu não sei quando que sai mas a gente gravou um vídeo de La Casa de Papel pra Entre Amigas também. Eu não lembro exatamente. A gente gravou hoje na segunda-feira. Eu não sei quando que sai. Mas a Pathy falou um negócio que, cara, depois que você me mostrou essa cena faz muito sentido. Sabe aqueles projetos que você tem que você tem que gastar o orçamento inteiro porque senão no ano que vem eles diminuem? Eles precisavam gastar o que sobrou do dinheiro da série e aí resultou nesse finalzinho. Eu tenho essa sensação que assim, eles deram muito mais dinheiro do que eles sabiam o que fazer e eles falaram ah, vamos aproveitar então. Claramente, eles estão com o orçamento. A cena que você me mostrou ela é realmente visualmente muito bonita. Ela é agradável. a fotografia é bonita. As cores, sabe? A iluminação é linda. Fala qual é a cena pra quem não sabe o que a gente tá colocando. Eu não sei qual é o nome da personagem. Não tem problema. Conta o que você viu. É um time contra o outro. Um é um exército e o outro é um... Os atracadores. Os brother dos... 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 Lacas de papel. Como que chama? Coisa que é um só? Macacão vermelho. Macacão vermelho. Coisa que é um só. E aí eles jogam uma granada por um círculo desse tamanho aqui assim, ó. O exército joga a granada. Aí o macacão vermelho fala assim, ó, granada. Aí uma das personagens fala, chá comigo. Aí ela pega a granada aqui assim, ó. Ela pula. E no ar, ela pega a granada. Enquanto ela está no ar, que ela acabou de pegar a granada, ela joga de volta pelo mesmo buraco que ela veio. É maravilhoso. Eu quase chorei de emoção dessa parte. É muito foda. É horrível. É horrível. Nem o John Wick faria isso. A Tóquio é melhor que o John Wick. Ah, é Tóquio. É a Tóquio. Ah, entendi. Aí, Alinoca, mandaram aqui pra gente. Sem condições. Ó, essa é legal. Mas rapidinho, você entende o que faz sentido? Porque assim, novela é um negócio que é super acessível, sabe? A gente vive numa bolha também que eu acho que as séries, depois que Breaking Bad fez muito sucesso, todo mundo começou a falar, ah, não, porque agora eu vou ver séries. E aí a gente vê séries como Gambita Rainha, que não é tudo isso. Tem uma simplicidade inerente ali embaixo, mas elas são muito bonitas e visualmente agradáveis. Você fala, olha, tá vendo? Eu estou assistindo uma série como Breaking Bad. Tipo, meu amor, não. Veja bem, uma série como Breaking Bad não existe. Só tem Breaking Bad. Isso aqui é uma dica da nossa querida ouvinte, Marcele Xavier. Olha! Um beijo pra você. Um beijo, Marcele. Aí ela mandou aqui pra gente abrir uma vaga. Aí lembra que eu comentei aqui que o cara gostaria de trabalhar no departamento de aquisições de programas, não sei o quê? Abriu essa vaga? Abriu a vaga. Ó, quem quiser, tá lá no site da Disney. Vai lá, Michel! Content Acquisition Manager. Vai lá, Michel! É o aquisidor de conteúdos. É o gerente. Gerente de aquisição de conteúdos. Michel, é só o seu cargo. E é pro Hulu. O Hulu's Content Partnership está procurando alguém para ser o manager que vai ter... Espera aí, eu quero procurar aqui. Imagina quanta bucha que você não deve ter que assistir. Cara, com certeza. Mas isso aqui é bem legal. O que você tem que fazer, né? Tem os dois. Formular estratégias de comunicação para conteúdo integrado. é traquear o valor nos conteúdos, tanto para o Hulu como para o Hulu Analytics. Bolar estratégias de relações com parceiros. Fazer a operação de acordo, incluindo colaboração com marketing, PR. Cara, muito bom. Caraca, mano. Mas o que precisa? Mas o que precisou? É a sua vaguinha. Precisa ter cinco anos de coisa parecida já trabalhando. Ah, mas você tem. Tem interesse nessa vaga, sim. Então, manda seu currículo. Por quanto você acha que eu largaria tudo que eu estou fazendo hoje aqui? Acaba a sociedade com o bubu. Caraca, assim não age. Café, fecha o salário maníaco. Quanto você acha que um job desse tem que pagar para eu largar tudo? É nos Estados Unidos? Acho que é, né? Por Rula, imagina que tem nos Estados Unidos. Nós vamos pagar toda a mudança para você ir nos Estados Unidos. Nós vamos fazer a papelada para você ter green card. Você vai fazer todo o processo legalmente. Você vai se tornar um cidadão americano. Você vai morar na Califórnia. Você é demais para largar tudo e ir embora? Não, calma. Estou falando do package, né? Total. Não, eu sei. Mas, pô, já vi tanta vantagem. Não, por isso eu não me compre... Não estou vendido por isso, não. Eu também não. Já fui. Nós vamos pagar o lugar para você ter em uma casa no Hollywood, não sei o quê. Pode levar cachorro. Mas, tanto de salário e bônus anual. Quanto seria esse salário e bônus anual? Nossa Senhora. 10 mil dólares. O quê? Por mês? Mês. Ruim. Ruim? É 50 mil reais aqui no Brasil. Mas paga, vive bem quem ganha. Estou ganhando melhor no Brasil. Ô, louco, bubozinha. Bubu, acho que você está pagando demais o Michel, hein? Vamos ter isso. Ou eu estou de laranja aqui. Não estou sabendo o cachorro de onde está rolando. O que está acontecendo? Vai ver minhas bitcoins aqui. Isso aí está pouco. O que mais? Melhora esse valor aí. Nem sei, porque eu já fui já. Por 10 mil você ia? Não, eu ia para os Estados Unidos, né? Eu vou para Portugal. Não, é Califórnia. Não, não quero. Califórnia? Califórnia. É onde os estúdios estão. Seco? Não, não é seco. É tropical. Não, a Califórnia é seco para o inferno. Bubu, você que é mordor de Los Angeles, sequinho lá? Seco. Na nariz sangrando, chapstick no bolso o tempo inteiro. Zero gripe lá. Jamais fica gripado, mas também jogou a bituca, explode tudo. É. Ai, que horror. Não, é muito seco lá. Aqui ficou... Aqui em São Paulo bateu 30% de umidade, eu estava querendo morrer já. É, Los Angeles é deserto, cara. Então, não dá, velho. Eu pousava em Los Angeles, meu nariz fazia... 25 mil dólares por mês. Caraca! Mais um bônus anual de 300 mil, eu iria. Porra! É, se quiser. Nossa senhora! Jeff Bezos não ganha isso. Não ganha bem mais. Não ganha isso. Você acha? Você ficaria triste comigo se aceitasse nesses termos? Nesses termos, meu filho? Eu falava, vai, aproveita e me paga uma mesada aqui. Vai, eu toco. Eu toco aqui, você me paga um mensalzinho. Mando milzinho por mês, eu mando para você. Pode ser? Pode ser, está bom. Está resolvido. Está show? Demorou. Mil dólares? Mil dólares. Show. Está bonito, não é? Eu quero também. Então está bom. Então vamos agora... A gente vai ter que acabar com falando de nada, não é? Não, falando de nada continua remoto. A não ser que eles falam, você não pode fazer mais nada. E aí? Aí eu mando milzinho para você também. Está bom. Obrigada. Vamos agora para aquele famigerado bloco, é o... Que funko é esse? Na semana passada, esse foi o desafio. Na semana passada, parece muito aqueles recap de TV. E muitos acertaram, é ele. Sauroman. Todo mundo acertou. O mago branco do Senhor dos Anéis. Direto da Nova Zelândia. Esse funko, o Bubu trouxe da Nova Zelândia. Isso mesmo. A manga dele é muito bonita. Ele tem um... Rola um brilho, é meio perolado, assim, é bem bonito esse funko, viu? É animal. Mas ele está estragado em cima no cabelinho. Eu percebi, mas é porque vocês jogam tudo dentro da caixa também? E essa semana temos um novo desafio, quer ver a Línea e Diniz descrever essa menina. É uma menina, branca, de cabelos parecidos com o meu. É uma franja, olhos verdes esbugalhados e manchas verdes pelo rosto. Ela está de camisola e tem ataduras nas mãos. Esse aí é um clássico dos clássicos, não vou falar de onde. Ela tem muitos hematomas e cortes no rosto. Você assistiu esse filme já na sua vida? Vi, uma vez. Uma vez? Você deu medo? Muito. Você assistiu? Cara, eu assisti. Eu assisti obrigada. É aquele famoso trauma na infância. Perguntinhas marotas da semana, você pode mandar a sua pergunta aqui no chat do YouTube toda quarta-feira às 5 horas da tarde. Estamos ao vivo e no modo estreia você pode mandar o seu superchat. Quem mandou na semana passada será enaltecido agora. Se você não tem dinheiro não se preocupe. Manda ali nos comentários e a famosa ala da pipoca onde você manda de graça o seu comentário. Semana passada tomei puxão de orelha de ouvinte que falou assim, mandou DM. Michel, mandei superchat, não leram, estou muito decepcionado. Vamos ver se a produção resolveu essas dores essa semana. Deixa eu falar. Faltou? Mas eu não pulei, hein? Eu queria falar uma coisa que é a seguinte. Que programa que a gente está? 32. Esse é o número 32. 32 dividido por 4 dá quanto? Aqui é o PP, Fia. Dá 32 por 2 dá 16, 8. 8 meses a gente está fazendo esse podcast e você não sabe que dia e que horário que é ainda. Porque todas as vezes ele faz assim, que horas que é mesmo? 5 da tarde? Mas eu falei certinho. Mas quarta-feira é 5 da tarde olhando para mim assim. É isso? Eu falei certinho. Vamos lá. Eu quero ver aqui se temos essa pergunta. O que eu preciso me redimir é com a nossa querida Mulatinho que ela fez uma pergunta. e você cagou tudo. Não é que eu caguei tudo. Eu estou lendo aqui, entendeu? Aqui é ao vivo. Não tem essa de ensaiar. Então assim, eu estou lendo. Eu vi lá, psi. Eu falei, ah, psi. Mas aí é bubom, entendeu? Não, mas foi cagado. Foi cagado. Eu tenho, eu sou dislexo. Dislexo. Isso, como a Lina Diniz gosta de falar. Então é psique. Psyche. 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 Na semana passada... Mas é porque existe uma série chamada Psyche. Isso, essa que foi a cagada. Tem a série Psyche da HBO. Exato. E tem a série Psyche. 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 Não, não era do Psyche. Era do Psyche. Do USA. Do USA. Que é uma série clássica sobre um cara que ele é inteligente, ele finge que tem poderes psíquicos para resolver crime, mas ele só é um detetive. E eu assisti vários episódios, eu achei uma bonitinha essa série. Eu gostava. Inclusive, parece que teve um filme recente dela. É. Mas ela falou que era uma série que ninguém conhecia muito, mas eu conheço bastante gente que assistiu Psyche. Se não me engano, está no Amazon Prime Video disponível. Dá para assistir. Então, resumindo. Gosto. A Linoca nunca viu? Você falou? Nunca vi. Mas é bem divertidinha, assim. Maravilha. É uma série que sua mãe gostaria. Eu sei. Então, fica beijo. Recomendo. Porque minha mãe só assiste coisas... Ela me mostrou, inclusive, esse final de semana, canal do Michel para pegar dicas de séries. E eu estava assim, ó. Mas ela te mostrou o que ela escreveu? O que ela escreveu? Só vejo o que você manda. Sei lá, um negócio assim. Não, tinha um adendo. Tinha uma aspas ali. Juro por Deus, velho. Juro. Minha mãe. É minha mãe. Entendeu? Minha mãe. Olha só. Eu tenho o sobrenome dela. Eu sou parecida com ela fisicamente. E ela não me ouve. Ela só não conta para a Lino porque ela fica chateada. Mas ela que me mostrou. Ela me mostrou. Não estava... Ela não escreveu isso. Ela escreveu que ela... Chamaria? Ela mandou uma fotinho da TV dela com o Série Maníacos bem grandão, assim. Ela assistindo o Michel e dando dicas. Falei, mãe. E eu? Beijo, chamaria. We love you. É. A gente te ama, mãe. Você é tudo. Então, um beijo para a Bárbara Mulatinho. Ah, é. Um beijo para a Bárbara Mulatinho. Resolvemos aqui a questão da semana passada. E já vou aproveitar. Vou ler aqui o comentário dela desta semana. Ela mandou mais uma vez cinco Canadian Dollars. Ai, obrigada, Bárbara. Com quantos streamings investi? Vou ler com bastante atenção porque ela acha que eu pego no pé dela. ela não é pessoal. Vamos lá. Com tantos streamings investindo em produções originais, vocês, Michel e Aline, acham que as séries catálogo, leiam bem o nome aqui, Friends and Seinfeld, vão perder o valor? Beijo para todos. Pelo contrário. Você torna alguma das aquisições mais valiosas por alguns motivos. Inclusive, foi até o que a gente começou falando aqui, né? Primeiro número de episódios, o fato de você ter 270 e pouco de Friends, mais algumas centenas de Seinfeld, torna o negócio lindo de se ver. Porque quer que você fique lá maratonando, assistindo, sériezinha de quê? 20 e poucos minutinhos, comedinha, a galera maratona. Facilmente. Essas são dois dos produtos mais disputados entre os streamings. Não vai perder valor, não. A galera quer ver isso aí. Já falei que catálogo é um negócio que rende muito. Muito mais do que séries originais. Inclusive, teve uma parada de catálogo que aconteceu na semana passada, que meio que mudou em cima da hora, sobre Grey's Anatomy. Grey's Anatomy tinha sido anunciado que ia ser exclusivo do Star Plus. Aí, logo depois, veio o Amazon Prime Video divulgando que a nova temporada estreia na Amazon Prime Video. Então, alguma coisa mudou aí. Às vezes, é exclusivo no streaming, mas a primeira janela é da Amazon. Não, a primeira janela é da Sony, na TV a cabo. E no streaming? Então, era pra ser do Star Plus. Então. Mas vai entrar agora em outubro já, no Amazon Prime Video. Às vezes, tem alguma coisa contratual aí que, tipo, tem uns dias da Amazon. Eu acho que a Amazon Prime Video deu uma puxada de tapete aí, rapidão, ninguém viu. Opa, aqui também tem. Será? E eles já anunciaram antes do Star Plus. Estranho, hein? Próxima pergunta. Vamos lá. Então, vou ler também aqui a pergunta que não havia sido colocada, que é o Francisco Lox. Isso, ele mesmo. Com 10 reais. Muito obrigado, Francisco. Parabéns, pessoal. Muito sucesso pra vocês. Vocês são demais. Em algum lugar do Alineverso, veremos novamente o Minha Amiga Gineco? Olha! É uma boa pergunta ainda. Esse aí é o acompanhante Old School aí do seu canal. Esse é o acompanhante Old School. Cara, eu tenho muita vontade de voltar com Minha Amiga Gineco, mas é que era muito complicado. assim, eu queria voltar com um novo formato, eu queria trazer pautas que misturassem entretenimento com a medicina, né? E a Cláudia tem muita vontade. Ela tá com um podcast dela, eu não sei se ela tá publicando, né? Se ela tá fazendo semanal, com frequência, mas ela tava com um podcast, eu não me lembro o nome. Eu vou pegar com ela e eu trago pra vocês na semana que vem. Mas, não sei, se vocês quiserem, eu posso pensar na possibilidade de voltar. Vocês querem? Explica pra quem não sabe o que é a Minha Amiga Gineco. Minha Amiga Gineco, quando eu tinha o canal sozinha, eu tenho uma amiga, uma das minhas melhores amigas, ela é ginecologista. E a gente sempre conversou muito abertamente sobre várias coisas. Medicina e tudo mais. E a gente queria trazer um papo mais aberto, descontraído, sobre questões que poderiam ser vistas como tabu. Então a gente criou um programinha que a gente pegava perguntas das pessoas, podia ser anônimo ou não, e a gente respondia no programa. Então a gente chegou a falar sobre gravidez. Tem até um programa com a Carol Pinheiro lá no canal, muito legal, sobre gravidez. É muito interessante. Tá no canal Entre Amigas ainda. Tá lá no Entre Amigas ainda. Faz parte do catálogo. Faz parte do catálogo. É bem antigo, é da época que era... Tanto que tem até um visual diferente que é da época que o canal era meu. Só meu, não de todas nós. Mas, se vocês quiserem, eu posso pensar nessa possibilidade. É que agora tá complicado também. Muita coisa. Muita coisa. Mas e se você fizesse pro seu Instagram? Pode ser também. Já tive até uma ideia aqui. A gente vai fazer um pilotinho, eu tenho uma marca pra apresentar isso daí. Nossa! De repente, a gente pode vender pro meu Instagram mesmo. Eu acho chique isso. A gente depois conversa. Gosto com o Boopens. Beleza. Foi uma boa ideia que trouxeram pra nós. Agora eu vou começar pelo começo aqui. Fizemos os devidos asteriscos. Vamos começar com ele, Maiko Hollerbeck. Olha! Maiko? Maiko. 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 M-A-Y-K-O. Maiko. Grande abraço, Maiko. Maiko Hollerbeck. Cinco reais. Vocês me apresentaram Ted Lasso e foi necessário minha vida. Aê! Ted Lasso é tudo. Hoje vocês também são. Oi, que lindo! Obrigada, Maiko. Eu amei. Cara, e Ted Lasso... Ted Lasso é tudo. Abraçou o drama, viu? É? Eu não tô vendo a segunda temporada. Tá demais, tá muito, muito bom. Mas é de ficar triste? Triste não é palavra, sim, pensativo. É de ficar pensativo. Ai. Não é muito bom. Eu gostei muito do especial de Natal, porque o Ted, ele aparece muito pouco. E eu percebi que o meu problema na série é ele. Que eu gosto muito do Mamorado lá, eu acho ele muito engraçado. Do Beard? É. Não. Or I can't. Muito bom. Eu amo. Muito bem, ele não acaba por aqui, ele falou... Aline, me sinto em dívida por não ter tirado uma foto contigo em BH. BH? É, eu acho curioso que tem... Eu até comentei isso depois no chat com as pessoas, que aparentemente tem várias pessoas que me encontraram em BH quando eu ia bastante pra lá. Ah, na rua? Na rua. Pensei que era algum evento que teve. Não, na rua, na rua. E não pediam pra tirar foto comigo. Eu falei, gente, durante a pandemia, a gente pode tirar foto. Eu não vou abraçar, a gente... Se você me encontrar na rua, a gente tira uma foto de longinho assim. Mas a gente conversa ainda, não tem problema não. Agora, lá atrás, na época, não sei por que que não vinham falar. Era... Podia ter vindo. Podia ter uma fotinha com a Aline comendo um queijinho com dor de leite. Hã? Na Minas Gerais, não é famoso? É, mas eu não... É muito estereótipo. O que que tá acontecendo? Pão de queijo. Pão de queijo. Café, sim. Ah, eu amo Minas. Minas, meu país. Denilson Barros veio aqui com R$ 7,60. Obrigada, Denilson. Não escreveu nada. Não sei se foi só o erro aqui do Superchat que, às vezes, faz isso mesmo. Mas qualquer coisa, depois ele manda. Correto. Marcos Wheeler, nosso querido amigo lá de Terehel, veio com R$ 2,00. Biscoito. Abraço, Michel e Aline. Abraço, Marcos. Obrigada, Marcos. Só porque eu enchi a bola aqui, ele não mandou um abraço pra mim. Então, adeus. Mentira. Tô brincando. Tá sempre lá no Derrytex brincando com a gente. Derry Pocket. Filipe Vieira veio com R$ 5,00. Um beijo especial para Aline, Michelito e Bubu, o trio que deixa a minha TV mais bonita às quarta-feiras. Beijo, Philip. Obrigada. Adeandro Zesdras veio com R$ 5,00. Adeandro Zesdras. He's back. Eu sou do grupo que consome séries, filmes e esportes. Semana passada perdi o chat ao vivo do Falando de Nada porque estava assistindo Champions na HBO Max. Olha só. Ele continua numa próxima aqui, veio com mais R$ 5,00. Aí, com a chegada da ESPN no Star Plus, já assinei, dividindo com meu primo pra acompanhar o Messi no Campeonato Francês e o Premier League. Ele tá ali comentando em cima do programa da semana passada. É, a gente tinha comentado sobre isso na semana passada. A iniciativa deles trazerem eventos ao vivo, começando por esportes, era muito inteligente, porque era só o que faltava pro streaming ficar completo. E a gente descobriu hoje que lá nos Estados Unidos o Emmy vai passar no Paramount Plus também. Porque lá eles vão passar na CBS e o Paramount Plus é da CBS, então eles vão passar simultâneo no streaming. Eu achei muito interessante. Olha, eu não duvido nada que em breve as premiações aqui no Brasil também pingam no HBO Max, hein? É. Tomara, né? Tomara, eu ficaria feliz. Eu também. Nem que eu não esteja mais comentando, mas só de ter no HBO Max, acho legal. A gente é gente boa. A gente não quer cagar nada pra ninguém. José Menezes veio com R$ 5,00 tirar uma onda da minha cara. Ele falou o seguinte. Sempre o Bubu, sempre está de Buné e chega a gastar R$ 900,00 em um. Chegou, né? Gastar R$ 900,00 em um. Seria ele o Zé Buné do Mileniverso? Pergunta. Do Milene. É. Inclusive, agora eu estou de Buné. Ele está de Buné agora. É uma true story. Eu posso falar que ultimamente minha cabeça está quase sempre de Buné mesmo. Por quê? Porque eu aderi tanto ao movimento do Buné. Mas você acorda e põe o Buné? Qual que é o seu rolê? Você fica de Buné dentro de casa também? Então, o Buné é que assim, como eu fico com o cabelo meio despenteado, eu ponho o Buné pra ele ficar mais... Que cabelo despenteado? É, você não entendeu a piada ali. No óculos, eu sou o careca. Eu sei, mas você tem cabelo. O Buné me ajuda a proteger a careca do sol. Entendi. Então, eu uso ele porque eu gosto de usar Buné. Desde criança, eu sempre gostei de usar Buné. Quando tem sol, ele me protege. No vídeo, eu acho que eu fico mais... Como é que eu falo? Mais fotogênico de Buné. É a minha impressão. É o meu personagem. Então, eu estou sempre de Buné. Principalmente pelo comentário dele que ele fez, que eu comprei um Buné do Fernando Alonso na Espanha para entregar no Brasil. E eu caí naquela rasteira da DHL, que me cobrou aquela taxa sobre taxa que... Foi o que aconteceu comigo também. Infelizmente, custou R$900 a porra do Buné. Mas fica um abraço para o José Menezes. Eu sei que foi com carinho. Então, um beijo para você. Obrigado pelo comentário. Ele não é o Zé Boné. Ele é o Bububuné. É, o Bubuné. 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 Eu gostava de Boné quando eu era criança também. Eu usava bastante. Nunca gostei de Boné. Eu acho que eu fico horrorosa de Boné. Não funciona comigo. Eu tinha um bonezinho de Superman preto que eu adorava usar para caralho. Eu tinha um boné da SeaWorld que eu gostava muito, que eu usava bastante. Eu ganhei um boné muito bonito da Mulher Maravilha, que eu provavelmente vou usar muito pouco. Então, é isso aí. Próxima pergunta. Felipe Vieira veio com R$5. Muito obrigado, Felipe. Obrigada, Felipe. Ele está comentando alguma coisa que estava rolando ali no papo da gente da semana passada. Porque ele escreve assim... Pensando nisso, quero fazer uma proposta. Então, agora a gente vai ter que pescar. Estou com um roteiro independente. Animam a dar uma olhada? Seria um baita selo de aprovação ou desaprovação? Felipe, muito obrigado pela proposta. Não. Calma, deixa eu completar. Não é zoeira. Não é nada contra Felipe. Mas é que assim, sempre pedem para a gente ler livro, roteiro, não sei o quê. Então, assim, de pronta resposta, não. Não vou no boleiro. Eu acho que foi porque você falou que você queria trabalhar com isso, com aprovação de coisa. Aí, ó. É, pode ser. É, então, tá vendo? Não, é obrigado. Você ia ter que ficar fazendo isso. Você ia ter que ler roteiro. Você ia ter que assistir os negócios. Porque o piloto não é piloto. Sim, tem que ler o roteiro, exatamente. Alguém deu algum ok ali no meio do caminho. Você que tem um projeto muito legal, não se preocupe. Não precisa me mandar, eu te mando, tá? Eu te acho. Meu Deus do céu. Você quer que mande para você o roteiro dele? Eu nunca quis trabalhar com isso. Não, mas ele mandou para a gente. A pergunta é para os dois. Eu não falei... Quem queria trabalhar com isso era você. Eu falei que eu queria comprar a série. Eu quero ir lá, assistir o piloto, decidir, bom, esse negócio que ele está falando de ler o roteiro é outra coisa. Mas não é assim que funciona. Ah, mas é o que eu quero fazer. Ah, tá. Agora eu quero saber se eu quero... Eu quero um milhão de dólares. Você aceita o roteiro do Felipe? Eu não quero trabalhar com isso. Ela falou também não, tá vendo? Ela ficou com vergonha de falar não. Não, mas é que eu não quero trabalhar com isso. Você quer, Bubu? Eu já tenho dificuldade de ler o deslivro que eu quero ler, entendeu? Não, eu acho que primeiro a gente está com dificuldade de trabalhar com as nossas pautas do dia. Ainda mais pegar um roteiro. Pois é. Vai saber quantas páginas tem. Ah, agora dá tudo certo. É isso. Lincoln Jefferson veio com três reais. Obrigado. É bom ter um presidente americano aqui. Que honra. Lincoln Jefferson. Lincoln Jefferson. Por que as novelas infantis estão sempre no top 10? Na Netflix, já viu isso? Tiki Tita. Sempre está no top 10 mesmo. Por quê? Mas as pessoas assistem, né? Eu acho que assim. Realmente as pessoas assistem, mas eu acho que esse top 10 é meio caô. Eu não acho que é. Eu acho que é meio caô. Eu acho. Ele empurra umas coisas velhas que aparecem do nada ali. Falei... Como assim? Não tem Blacklist em outubro. Não tem episódio novo, sabe? Não sei. Como é que Blindspot está no top 10? Por quê? Mas não é nem na Netflix. Para mim seria caô se eles estivessem empurrando coisa que é deles. No deles aparece aquele novas aquisições. Sei lá, né? Novidades. Novidades. Mas eu não acho caô, não. Eu acho que é coisa de memória coletiva, sabe? Não sei. Da galera ter a mesma ideia no meu momento. Eu não confio muito nesse top 10 deles. Eu não acho que é verdadeiro. O Lincoln Jefferson veio com mais 5 reais aqui. Não bastando ele 15 complementar. Vocês entendem os direitos do Homem-Aranha? A Marvel pode fazer uma série dele sem a Sony? Não. Não. Não pode. É junto. É Sony. O que a Marvel está tentando fazer é realmente ficar com 100%. Mas, por enquanto, ainda é dividido. E é uma divisão chata. É um negócio complexo. Precisa ter filme. Série já seria outra mídia, outro acordo. É por isso que eles ficam fazendo filme quase todo ano do Homem-Aranha. Se não volta para a Marvel. O Venom e o Borbius e o Homem-Aranha. Eles precisam continuar renovando essa licença para que eles tenham direito de usar a licença. Se não volta para a Marvel. Se eles não... Tipo assim, eu não lembro exatamente qual é a cláusula no contrato. Mas existe uma cláusula que diz. Se vocês não fizerem X coisa durante X tempo, vocês perdem. E assim, é uma das franquias mais lucrativas da Sony, né? Cara, o Homem-Aranha tem tudo para ser o filme mais visto do ano. Tem tudo para ser a maior bilheteria de 2021. Eu não tenho a menor dúvida de que vai ser. E você viu que o Shang-Chi foi bem. Eu vi. Shang-Chi fez 71 milhões no primeiro final de semana. Eu achei isso muito doido. Bateu o Velozes e o Furiosos, que fez 70 no primeiro final de semana. Mas Black Widow... Mas olha só, interessante. O Viúva Negra fez 80. Olha só. E teve o Premier Access. Vamos ver. Eu quero muito ver a segunda semana do Shang-Chi. Porque se eles fazem 70 agora e fazem mais... 70 nos Estados Unidos, né? O mundo inteiro deu, acho que, 126 milhões. Caraca, foi muito bem. Então está indo bem. Mas se chega a semana que vem, eles ainda estão ali fazendo... 50 nos Estados Unidos, puta, seria incrível. Mas curioso, né? Está indo bem, mas não ter passado o Viúva Negra. Porque o Shang-Chi, assim, pelo que eu vi da crítica... Mas é porque o Viúva Negra é a personagem muito mais conhecida, né? Não, com certeza. Mas, assim, o Shang-Chi tem uma aceitação da crítica muito boa, assim. Pelo que eu estou vendo, a maioria está adorando o filme. Disparado. Então é interessante a galera não aderir a essa crítica. Mas é que eu acho que existe uma diferença aí. Viúva Negra é uma personagem que o público conhece. Todo mundo sabe quem é a Viúva Negra. Shang-Chi, não. É um personagem novo. E eu acho que a gente vive numa bolha muito grande de... Ai, a crítica está falando. Ai, porque o pessoal que assiste filme, que vai... Não sabe o que é crítica. Não sabe o que é crítica. Eles vão no que é conhecida. Por isso que a Marvel faz tanto sucesso, entendeu? Tipo, o Shang-Chi, ele chega com um carimbo de aprovação, que é Marvel. Viúva Negra chega com dois, que é a Viúva Negra e a Marvel. E Scarlett Johansson também. O experimento que o cara da Disney falou, a gente vai saber o resultado na semana que vem. É. Porque agora é só cinema, não tem Permian Access. Vamos ver como é que vai ser a bilheteria de semana. Mas eu também acho que era uma época diferente. Quando a Viúva Negra saiu, a questão da vacinação ainda estava muito... É, atrasada, sabe? Estava tudo meio... Comparar ela para as áreas injustas ainda. Exato. Hoje está mais equilibrado, sabe? Eu vejo, assim, os números estão caindo, as coisas estão evoluindo. Então, é uma comparação injusta. A gente está vivendo um momento que nunca aconteceu antes na história da humanidade. Mas o que eles querem ver é isso. Se faz mais dinheiro só cinema ou o híbrido cinema com o Premiere Access é realmente o que dá grana. O foda é que a gente não sabe quanto que Viúva Negra fez no Premiere Access, né? Eles nunca vão... Não, eles falaram. Esse valor que saiu, sim. Saiu? A gente chegou a comentar. Porque é curioso isso. Total. Aí você está somando os dinheiros. Então, eu não me lembro se esses 80 é somado. Talvez seja porque realmente está muito mais alto. Eu não sei se é somado. Talvez esses 80... Porque se passou Velozes Furiosos, tem que ser somado mesmo. Mas, enfim, eu acho que nada é comparável para o momento que a gente está vivendo. A gente não pode comparar algo que aconteceu quatro meses atrás com algo que está acontecendo agora, sabe? São momentos completamente diferentes. Próxima pergunta, Bobuzinho. Vamos lá, então. Continuando. Paola Lira veio com 10 reais. Beijo, Paola. Obrigada, Paola. Na minha bolha, muita gente não vê mais séries dos Estados Unidos. E só a Netflix que entrega essas séries da Ásia, Europa. Será que não é o caminho para o recheio catálogo da Netflix? Beijo para todos. É, para rechear. Beijo para todos. Vocês são demais. É interessante, né? Ela falou que entre os amigos dela, a galera não liga muito para a série gringa. Gosta mais de série asiática. A série americana. Americana. Gosta de série asiática e europeia. Mas eu ainda acho que, assim, no Brasil, as séries asiáticas realmente são muito populares. As europeias, acho que agora é com o Lupin, tal, o Crescente, com a Casa de Papel, que é uma série europeia, né? Série espanhola. Talvez realmente isso seja verdade. Mas as séries americanas, se a gente for pegar os grandes sucessos da Netflix, por exemplo, Stranger Things, americana. The Crown é uma série americana, embora se é uma série sobre o Reino Unido, o estúdio americano é considerado uma produção americana. The Witcher é uma série americana. Então, eu não sei. Mas isso que ela falou é legal, porque realmente a Netflix está apostando em outros mercados. Eu acho que é uma boa aposta, porque, assim, é mais barato de produzir. Quando você sai ali do polo de produção, você vai para fora, você paga menos para os atores, você paga menos para a equipe de filmagem, você paga menos em todos os sentidos. E, ao mesmo tempo, é aquilo que a gente... As pessoas estão acostumadas a assistir coisa que já vem com o selo de aprovação. Quando ele não vem com o selo de aprovação, ele fica mais... Ele tem um frescor maior, sabe? Então, eu acho que é interessante esse tipo de conteúdo estar vindo, porque mostra que as pessoas ainda querem ver coisas novas e inéditas. Eu não acho que é o caso da população inteira preferir não assistir séries americanas. Eu acho que diversificou mais do que era antes, entendeu? Então, enquanto antes existia um certo preconceito em você assistir uma série que saía ali do eixo Estados Unidos-Canadá, hoje em dia já não tem mais tanto esse preconceito. As pessoas assistem sem ficar com... Ai, mas não é, não é, não tem Hollywood. Tudo bem, entendeu? Existem produções tão boas quanto vindo... Até melhores, vindo de outros lugares. Parasita, que também é uma co-produção americana, mas tá aí pra provar que é possível, né? Pô, Dark, né? Olha essa série. O que foi Dark? Não vi. La Casa de Papel. O que foi La Casa... O fenômeno, né? Gostando ou não gostando, você tem que concordar que La Casa de Papel é um fenômeno. Eu odeio La Casa de Papel. Não, mas eu acho que é isso, assim. É entender também que o gosto da população vai mudando e que quando você tenta... Eu acho que a Netflix, ela tem uma estratégia muito interessante, assim, deu certo pra eles até hoje, de uma certa forma, que é tentar um pouco de tudo. É assim, vamos ver de tudo isso que existe disponível. Vamos ver o que dá mais certo. E La Casa de Papel era um negócio que a gente nunca tinha visto em outros lugares, sabe? Era um negócio muito diferente. E deu certo pra eles. Da mesma maneira que eles tentaram com Dark, deu certo pra eles. Então, eu acho que é interessante ver esse meio deles de tentar de muitas maneiras diferentes. O problema é que eles gastam muito dinheiro também. E isso não tem o retorno. Enfim, tudo nessa vida tem prós e contras, né? Mas eu não acho que é exatamente uma questão de o gosto vai adaptando. Eu acho que é o lance da democratização de você ter acesso a essas séries do mundo inteiro que antes ninguém tinha. Não, mas não é o gosto. Eu acho que existe... É isso, assim. Antigamente, eram poucas pessoas que compravam poucas séries. Agora é muita gente que compra muitas séries, entendeu? Tipo, como isso ampliou esse leque de consumo, eu acho que deu uma ampliada em tudo. Até na visibilidade dos produtos, sabe? Então, tinha gente que não conseguia assistir coisa que não fosse num idioma conhecido. E hoje em dia isso não existe mais. As pessoas estão com os olhos e os ouvidos mais abertos pra consumir conteúdo diferente. Mas isso ainda é uma estratégia muito... Netflix, não é todo mundo que tá fazendo isso. A Netflix chega num mercado, você não tá disponível apenas pra você assistir lá. Eles tão criando produções lá, naquele mercado também. E às vezes uma coisa que é criada ali, pensando naquelas pessoas, explode pra outros lugares. Sabe? Dark deve ter feito tão sucesso na Alemanha, como no Brasil. No Brasil talvez tenha feito mais sucesso que na Alemanha. Eu acho que fez, viu? Eles nunca imaginaram isso. Nunca... Vamos fazer uma série alemã, mas eu sei que o brasileiro vai gostar. Ninguém falou isso. Realmente eles conseguem essa possibilidade de fenômenos do nada. Investir no catálogo global. Teve alguma série nacional aqui no Brasil que eu lembro que eu falei... Ah, não tô gostando muito, acho as atuações meio ruins. E nos Estados Unidos a galera tava elogiando muito. 3%. 3%. Primeira temporada, foi muito bem nos Estados Unidos. Foi muito bem nos Estados Unidos. Mas eu acho que é isso, é uma expansão global, sabe? Quando a gente tem... Mas ó, eu acho a Netflix a que quebrou esse paradigma de exportar tantas séries e importar tantas séries. Porque assim, os outros canais, vamos falar, eles tinham aquela coisa do quadradinho. Ah, vamos trazer tal coisa que vai dar certo, a gente sabe, não vamos inventar. E a Netflix falou, não, vamos tentar. Ah, mas não, tenta. E tipo, eles tiveram duas coisas. A ousadia de tentar e essa coisa que o Michel falou. Já que tem uma série que tá produzida lá, por que que não a gente põe aqui e vê o que acontece? Pô, tem aquela série japonesa da correria lá, dos caras lá que tem coisas... Alice in Borderland. Caraca, meu, né? Tipo, tá série maluca, correria, legal pra caramba de ver, assim, pra quem gosta de Jogos Mortais. Baita dica de série pra ver. Mas série japonesa, eu nunca achei que ia assistir uma série assim e adorei ter visto ela. É, mas eu acho que é a globalização também, é você tá mais atento a outras coisas. Quando a gente foi fazer a CCXP Colônia lá na Alemanha, a gente foi estudar o que o público, o povo alemão gosta de consumir. Não fizeram dark pensando na gente, mas se não houvesse essa quebra de barreiras global, a gente talvez nunca tivesse visto. Da mesma forma como 3% talvez nunca tivesse viajado, sabe? Tem coisas que acabam não funcionando bem nos seus mercados de origem, mas que vão muito bem fora. E isso começou a acontecer também em outros sentidos. Por exemplo, séries que poderiam ter sido canceladas na TV americana e acabaram sendo compradas por outros serviços porque elas exportavam muito bem. Então eu acho que parou-se de pensar só em um mercado como sendo o único absoluto, porque antes as séries eram produzidas para o americano. Elas eram produzidas pelo americano, para o americano, pro gosto do americano. Por isso que era tudo meio enlatado, era tudo meio igual. Hoje em dia não. Então percebeu-se que existe um gosto diferente que precisa ser cumprido, né? Precisa ser aproveitado. Então eu acho que isso só vai expandir cada vez mais. É, muito bom. Vamos continuar aqui então para a próxima pergunta. Gustavo B. Bedim. Ele veio com 10,90 e ele falou... O Arif tá flopando. Curto demais vocês. Abraços. Muito obrigado, Gustavo. Eu acho que essa é uma... Toda semana alguém pergunta isso pra gente. Essa é uma percepção que realmente, a gente já falou isso, o interesse por o Arif é muito menor. Em relação às outras séries da Marvel. Se você pegar Wandavision, Falcão Estudada Invernal, Loki, o Arif é facilmente o que a galera tá menos se importando. Eu acho que é porque ela não tá... Tipo, ela não é parte do cânone, sabe? Ela não tem até agora nenhuma continuidade estabelecida. Então você não precisa ter assistido o Arif pra continuar consumindo outras coisas. Eu acho que assim, agora é o momento que o Kevin Feige vai precisar entender o que ele vai levar de uma coisa pra outra. Ele vai ter que tomar muito cuidado do que ele vai levar da TV pro cinema. Porque o cinema é muito maior, entre aspas, do que a TV ainda. Ele vai precisar entender como adaptar isso pra não deixar as pessoas que não assistiram as séries alienadas nos filmes. Então é isso, assim. É dar um negocinho aqui, outro ali pra quem assistiu a série. Mas pra quem não assistiu também tá tudo bem. Ele vai explicar de novo lá no filme. O Arif não tá ligado em nada até agora. É o teste dele. Tá fazendo o teste pra ver quem ele traz de volta. Eu tenho dúvida que ele vai tá tão preocupado. Ah, vou fazer um filme, quem não viu a série, vida que segue. Eu acho que vai ter essa ligação importante. Eu acho que não. O Arif, realmente. O Arif, o que eu falo pro Michel é, pra mim o Arif é a malhação da Globo, sabe? Tipo, é um bagulho que eles... Malhação da Marvel, né? É um laboratório que eles vão testando ali, personagens que podem dar certo. Tipo, a galera gostou muito do Doutor Estranho Sinistrão. Vamos trazer, em algum momento, um Doutor Estranho Sinistrão de outro lugar? Traz, entendeu? Porque ele... Cara, mas tem uma maneira muito fácil de capitalizar e fazer muito dinheiro com o Arif, que é com jogos de videogame. Se você transforma esses personagens em personagens de games, em skins de jogos de shooter que faz sucesso... Porra, os caras ganham muita grana. Eu acho que, acima de tudo, ele tá testando público. Pra ver, assim, o que que... Ele não importa que nem todo mundo tá assistindo. Ele quer ver o que potencialmente funciona pra ele trazer mais pra frente pra outros filmes. Agora, eu real acho que ele não vai... Tipo assim, vai existir uma ligação, mas ele vai reexplicar o básico pra você conseguir continuar entendendo nos próximos filmes. Eu não acho que vai depender de você ter assistido Loki e WandaVision pra você continuar assistindo os filmes. Tipo, eu acho que ele vai colocar algumas coisinhas que, se você viu, você vai perceber. Mas, se você não viu, aquilo não atrapalha também, sabe? É, você falando isso, assim... Shang-Chi, a gente viu no final de semana. Realmente, tem coisas ali que vêm de antes. Pra gente que viu, tá muito mais claro. Pra quem não viu, não vai entender muito bem. Mas, também, não estragou a experiência, né? Shang-Chi, você não precisa ter visto nenhuma série. Ah, Wong apareceu várias vezes. Eles falam do blip. Ah, tudo bem, mas é filme. Não, mas isso é dos filmes. É do filme. Não, eu sei, mas tem gente que tá ali é nada, né? Que não tá ligado. Não viu nada, de repente. É que, assim... Eu fui assistir o... Acho que foi o Vingadores Guerra Infinita. Fui assistir com uma pessoa que não tinha visto Corrientes da Galáxia. Falei, você não vai entender nada. Mas por quê? Eu falei, porque a grande treta do filme é que o Thanos é pai da outra. Falei, vai fazer o menor sentido pra você o que tá acontecendo ali. Entendeu? Tipo, a grande treta é treta de pai e filha, e aí? Mas, ó, por exemplo, amanhã a gente tá vendo um filme que aparece o Visão Branco lá. Do nada contra o Visão... Não vai ter isso. Você acha que não? Visão, céu, voando e perdemos o Visão Branco? Eu acho que ele volta. Mas eu acho que eles devem... Eu acho que, assim... Se ele aparecer, eles devem dar um breve contexto do que é aquilo. Só pra você entender. Pode ser. Não, mas não só eu. Alguém deve falar assim... Ah, uma fala. Exato. É assim, ah, não, ele saiu lá de... Ele quebrou os tetos lá e apareceu, sabe? É porque o próximo filme, Doutor Estranho, eles estão falando muito que a Vanda vai estar. Ninguém falou que o Visão vai estar. E é estranho o Visão não estar. Por quê? Você não acha estranho o Visão não estar? Não. O Visão morreu? Não, o Visão Branco. Ele tem zero link com qualquer pessoa. Eu acho que ele vai aparecer mais pra frente em algum momento. Não, e ele saiu voando ali do nada na biblioteca. Pá, pra onde ele foi? Não sei. Foi chamar o Doutor Estranho. Muito bom. J8 Lives. Vem aqui com 8,88. Muito obrigada. Aqui é o Sérgio Sampa em outra conta. Olha! Queria saber qual a melhor dica pra quem está começando a fazer lives no YouTube. Cara, em termos de estrutura, aí cada um tem o seu método. Eu não faço a menor ideia. Não, mas assim, eu acho que a melhor dica é torne a sua live o mais comunicativa com a audiência possível. Interativa. Essa é a palavra. A live, pra ela ser agradável, ela tem que ser interativa. Não adianta ser uma coisa unilateral, onde você tá falando como se fosse um vídeo gravado. Você precisa criar mecanismos onde você converse com as pessoas que estão ali assistindo a live. Então, botar o nominho delas aparecendo na tela. A galera gosta de ver o nominho delas aparecendo na tela. Fazer pergunta. Fazer enquete. Tem que bolar uma troca aí pra live ser bem-sucedida, que é o negócio que as migas fazem com maestria. Eu ia falar, a live das migas é um bom exemplo de criação de comunidade. Porque a gente gosta de conversar com as pessoas. A gente não gosta de falar só, a gente gosta de trocar. Você não quer ser palestrinha, você quer trocar ideia. Exatamente. A gente quer trocar ideia. Não seja palestrinha, troca ideia. Essa é a melhor dica pra uma live. Tem uma boa conexão de internet. Abraço, Serjão. Gabriele Bruce veio com 3 reais. Obrigada, Gabriele. Quais são suas séries de ficção científica preferidas? Michel não pode falar de Stargate. Puta. Stargate SG-1 realmente tá no coração, mas eu adoro Battlestar Galactica, Doctor Who. Hoje em dia... O que eu tô vendo de sci-fi? O que eu tô me deixando feliz? Sci-fi é assim, tem sci-fi, mas sci-fi com navezinha e tal. Essas coisas é difícil. Tem o The Expense, do Amazon Prime Video também, que é muito bom. A galera é uma das que as pessoas mais piram. Rick and Morty a gente poderia classificar como sci-fi? Sim, claro. Rick and Morty. É excelente dica, Rick and Morty. Eu não gosto muito de série de ficção científica. Eu gosto de coisas mais pautadas na realidade, mas eu gosto muito de Black Mirror. As primeiras temporadas de Black Mirror são muito boas. É uma ficção científica super pautada na realidade e pra mim funciona. Tá vindo fundação aí, né? Pra entrar nessa lista de indicação. Não assistam Raised by Wolves. Tô brincando. Raised by Wolves, verdade. É muito bom até o quarto episódio. Calls. Calls é muito bom também. Nossa, eu apresentei pra Sabrina, né? Ela gostou? É muito engraçado, porque ela teve a mesma reação que todo mundo tem. Vai da play ali, você coloca na timeline ali pra ver, né? E vem aquela sinopse, né? Aquele gráfico waveform. Você fala, ah, não quero ver isso. Eu falei, assiste dois minutos. Se você não gostar, eu tiro. Ela viu inteiro o negócio. Não, e não dá, cara. Você não consegue parar. Você vê numa sentada só. É absurdo, né? É, muito bom. É sci-fi, né? E é sci-fi. Calls. Gabriela Lemos. Cinco reais. Obrigada, Gabi. Depois do aumento, queria migrar pro plano básico da Netflix. Mas a resolução tá em 480p. Uma vergonha mesmo, né? Maria. É uma vergonha. Pelo amor de Deus. Tive que cancelar, porque 26 reais pra assistir em 480p em 2021... Não dá. Não dá. Nossa, não dá, velho. E isso é uma coisa que, de verdade, assim, a Netflix tinha que ter vergonha de ter uma opção dessa, porque eu acho que tinha que ser, no mínimo, 720p, que seria a resolução HD. O HD é 1920x1080, 4K e a gente já começa a falar bonito. Mas assim, 480p, realmente, tipo... 480p é isso aqui, ó. Definição de DVD, né? O DVD, antigamente, era 720x480, se não me engano. Pelo amor de nossa senhora, Jesus Cristo. Mas essa aí é pra vir no celular, né? 480p é pro celularzinho, só. Mas no celular, no meu celular, fica ruim. É que, tipo, 480 consegue ser mais baixo que a resolução de qualquer celular hoje em dia, né? Qualquer celular hoje em dia é HD, né? Ju Alonso, 10 reais. Obrigada, Ju. Beijo, Ju. Pra mim, veio esse do Mercado Livre... O que é isso que veio pra ela? Pra mim, veio esse do Mercado Livre por R$19,46. Ai, eu vi isso, Bubu. Eu sou nível 4, Star Plus e Disney. Então, teve um dia que eu fui fazer uma compra no Mercado Livre também e apareceu pra mim, que é tipo um Prime, pelo que eu entendi. Você pode pagar o Mercado Livre nível 6. Ah, tá, entendi. É isso. O R$19,40. Isso. E aí você paga o Mercado Livre Prime, esse nível 6, e você ganha o Star Plus e o Disney Plus. É, eu comentei aqui, as pessoas vieram falar comigo, acho que no derivado que eu falei, também, porque eu sou nível 6, então teoricamente eu já teria grátis Disney Plus e Star Plus. Só que na hora eu não tava conseguindo fazer essa migração, eu tentei até pelo Star Plus via Mercado Pago o acesso, só que burro, acabei pagando a mensalidade ali proporcional que faltava, mas depois navegando, porque o Mercado Livre tinha esse negócio, clica aqui e assine para se tornar nível 6. Sim. Eu que era nível 6, não tinha nada pra liberar, eu entrava no meu nível e não tinha nenhum botão assim, clica e libere o Star Plus. Que curioso. Estranho, né? Aí eu navegando, né? Não paro de comprar coisas ali, uma hora apareceu um botãozinho, Star Plus, libere agora. Eu falei, caramba, velho, por que que tá muqueado aqui no meio do rolê? Aí eu consegui desbloquear, mas é isso, tipo, proporcionalmente, né? O nível 5, acho que era 13 reais que você pagava pra ter o Disney e o Star Plus. Eu ainda tô curioso, me falaram que eu paguei o Disney Plus anual. Me falaram que na hora que acabar esse combo do Star Plus com o Disney Plus, eu ainda vou ter o tempo de sobra da Disney que eu paguei, eu não vou ter o reembolso. Gente. Eu acho estranho, porque na minha cabeça esse nível 6 é meio eterno. Esse combo aí, eu não... Até quando a parceria durar, né? É, pois é. Mas é isso, ainda tá aí, mas delícia. Tô adorando. O que que eu vi em Star Plus? Só aquela série lá dos três amiguinhos lá que fizeram podcast. É bom. É legal. Divertido. Então, eu tô curiosa pra ver. Eu falei pra sua mãe, ela falou que eu chamo a chatice. Ai, mãe. Comedinha, levinha, pra você ver. Eu adoro que vocês conversam. Eu não tinha a menor ideia. Agora vem aquele desafio, vamos ver. Charlie Grandchamp. Olha. Charlinho, obrigada. Cinco reais. Abraço, Charlie. Obrigada. Vocês acham que realmente compensa pros streamings redublar as séries antigas? Tipo Buffy na Star Plus? Não é que compensa, que às vezes eles não têm os direitos de uso da dublagem original. E eles precisam redublar. Precisa ter dublado. O dublado é o que mais se consome no Brasil disparado. O público consome muito mais dublado do que legendado. Então, o streaming que não tem a série dublada, ninguém tá assistindo. Não adianta. É. E é isso, assim. Às vezes não é nem que eles não... Às vezes eles não podem. Eles não têm os direitos de uso da dublagem. Às vezes não tem nem de quem comprar. E aí eles precisam fazer a redublagem. Porque se não tiver dublado, ninguém assiste. Inclusive a Fox foi o primeiro canal que teve a brasileira a detectar esse consumo de dublagem. Rolou uma grande polêmica anos atrás, quando eles colocaram toda a programação dele do Prime Time dublado. Dublado, é. E como assim tudo dublado na Fox? Aí a galera gosta de dublado. Vamos fazer só dublado. Foi uma puta polêmica na época isso. Porque ainda a gente não tinha o lance de você ali pela própria botãozinho da net colocar inglês com legenda. Aliás, eu descobri isso depois de muito tempo, que, na verdade, isso é um custo a mais para as operadoras, né? Existir esses canais de dublagem. E aí tem muita gente que pergunta, ah, é porque o canal tal não tem opção. Depende da sua operadora, da sua região, do seu pacote, tem muitas variáveis. Porque assim, vou usar como exemplo, vai o A&E. Vamos dizer que o A&E transmite para a Net, para Vivo, para Claro, para Oi e para Sky. E eles têm um número específico de canais, de bandas, que eles podem transmitir. Você sabia disso? Não. Eles transmitem, por exemplo, às vezes eles optam, porque eles têm mais assinantes, mais pessoas que assistem na Vivo ou na Claro. E aí eles optam por transferir o pacote completo para eles e para os outros dois é um pacote reduzido. E aí no reduzido eles escolhem se eles vão passar dublado ou legendado. E aí eles não dão opção. Mas porque é uma restrição de canais. Porque não tem como disponibilizar mais. E canais, quando eu digo, são esses canaizinhos de áudio e de legenda. Mas às vezes é uma restrição que foge do controle dele, sabe? Mas é uma pena, né? Porque ele está falando que Buff não está dublado ainda. Será que é essa a questão? Não, é que ele está abertando da redublagem. Mas é que pode ser porque Buff não pingou no Star Plus e pode estar sem dublagem. É, e pode estar sendo redublado agora. Tomara, tomara que dê tudo certo. A Mari Pandolfi veio com R$7,99. Beijo, Mari. Obrigada, Mari. Madrugou ela. Imagino que não tenham assistido ainda, mas quais são as expectativas para a série exclusiva do Star Plus? Only Murders in the Building. Adoro vocês. Eu já assisti. Eles estão fazendo aquele esquema lá onde eles lançaram três episódios logo de cara. E vão lançar um por semana até completar nove, se não me engano, que é a temporada. Cara, é uma série levinha, gostosa, que funciona bem, é uma série de misteriozinho, Morre Alguém, Martin Sheen, Martin Short, Selena Gomes. Estão super bem os três juntos. Cada episódio vai como se fosse uma cebola, né? Eles vão encontrar as camadas, vai tendo... É gostosinho de ver, episódios curtos. Eu não vi ainda, mas está na minha listinha, eu quero muito ver. Ela é original do Hulu. Então, por mais que ele tenha esse tom mais família, eles têm a liberdade de fazer... Martin Sheen? É? Não. Não. Steve Martin. É? Steve Martin, Martin Short. Mas Martin Sheen é o pai do... É o pai do Charlie Sheen, né? Não, é o Steve Martin. É, então eu vi o posto e eu falei, é o Steve Martin. É muito Martin nessa vida. Eu estava com saudade do Steve Martin. Ele é muito bom, cara. Aliás, falando do Martin Short, que apareceu uma única vez no Smigadun, eu fiquei... Mano, o Smigadun foi muito errado, né? O que aconteceu? Tão triste, porque tinha um potencial tão grande. Bateu na trave. Agora vamos para as perguntinhas pipocas. Temos duas aqui. Olha. Fala de três, porque a última, ela tem duas colocações. Duas etapas. Alexandre Lisboa Lima, a do nascimento. Olha. Abraço, Alexandre. Fina mão. Obrigada, Lê. Oi, Michel. Aline. Ah, achei que era só o Michel. Tá bom. E Bubu. Vocês são foda. Vocês acham que esse valor pago no Star Plus já se paga somente com essa quantidade enorme de esportes disponíveis? Para quem gosta de esporte, acho que sim. É. Acho que compensa sim. Só pelo esporte já se paga sim. Cara, eu vi muita gente com... Eu não sei qual é o motivo até hoje. Não ficou claro para mim qual é o motivo de ter chegado separado do Disney Plus, né? Ter chegado como um segundo streaming e não um integrado no mesmo streaming. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com limitação governamental, alguma lei, alguma coisa que impeça isso de acontecer. Mas ainda tinha muita gente chateada no meu Twitter, tipo, eu vi reclamando assim. Ah, porque é um absurdo. Porque esse negócio tem que pagar duas vezes. Mas eu acho que eles estão criando uma maneira de que se você paga o combo, se você realmente quer assinar os dois, não fica tão caro assim. Netflix é mais caro e é um só. É, e outra, né? Se eles fizeram umas contas e eles chegaram à conclusão de que inserir o Star Plus dentro do Disney Plus e alavancar o preço da mensalidade do Disney Plus, foi, puta, melhor ter outro. Não sei, é difícil. O Brasil, ele realmente tem uns impedimentos aí complicados, bem burocráticos, únicos no planeta Terra. Olha que indignação. Vamos lá, agora a última pergunta pelo perfil Despausa. Abraço, Despausa. Obrigada. As críticas negativas dadas à segunda temporada de Ted Lasso influenciam o desempenho, não é, Mi? Cara, eu não vi nenhuma crítica negativa à segunda temporada de Ted Lasso. Eu ouvi pessoas falando que a primeira era a melhor. Puta, eu tô achando a segunda bem boa. Mas eu não vi nada, eu só ouvi assim, ah, a primeira era a melhor. Mas eu não acho que influencia, não. Eu acho que o Emi tá... Eu vi muita gente falando que a melhor campanha de Ted Lasso era a segunda temporada, então... Também acho que, bom, depende. Se a mídia especializada americana tá metendo pau em Ted Lasso, pode influenciar, sim. Agora, se as críticas negativas que você tá falando é o Twitter do coleguinha, não. Não é, não. Ponto 2. Falem de games, nem que seja a perguntinha corriqueira, o que você tem jogado. Sei que o foco centrou em séries e cinemas, mas é bom, até melhor, ouvir Nerdist, mesmo se não forem games hardcores. Eu e a Linoca, a gente brinca de Nintendo Switch, né, Lino? Nintendo Switch. Fora isso, eu não jogo, nem videogame tem instalado na minha casa. Então, eu tenho, eu tenho dois Nintendo Switch pra piorar, assim, eu tenho dois. Eu gosto de jogar joguinho besta, assim, eu gosto de... Eu joguei, esse final de semana eu passei jogando, eu joguei Mario Party com os amigos meus online, eu joguei... Que é muito bom, aliás, joga em Mario Party online, muito divertido, eu fiquei 4 horas e meia no Zoom. Caraca. Eu sou o melhor jogador de Mario Kart que você vai conhecer na sua vida. Mario Party. Ah, ok. Joguei bastante Yoshi's Crafted World, Luigi's Mansion 3. Eu amo esses joguinhos, bem infantis. Putz, Luigi's Mansion, que é animal, né? É animal. Eu tenho em casa, se você quiser eu te empresto. Trabalho, eu aceito. Trabalho. É. Eu gosto desses joguinhos mais simples. Eu fiquei muito tempo jogando Cozy Grove, eu gosto de Animal Crossing. Então, assim, não sou da vibe jogos tiro, porrada e bomba, sabe? Ah, adoro tiros. Eu sempre gostei bastante, eu tive minha fase de Counter Strike, era de um clã de Counter Strike. Mas eu realmente, eu me policio a não jogar, porque eu sei o quão viciante gostoso e bom é. Então, como eu já estou ultra sobrecarregado com séries e filmes, se eu for querer inventar de fazer um joguinho ali, eu estou fodido. Não, eu gosto de... Estou nem... Eu gosto para esparecer, sabe? Eu não... Assiste o Below Deck para esparecer. Não, eu até tenho assim, eu não quero falar sobre videogame, porque eu não quero transformar isso em um trabalho também. Eu quero... Vem aí, Aline Gamer, o novo canal do YouTube. Não, não. Eu quero que seja o meu momento de descanso, sabe? É perfeito. Então, eu não falo, eu comento de vez em quando no Instagram. Eu gosto, sabe, de trocar umas figurinhas, mas é que os joguinhos que eu gosto, é tudo muito simplão. Então, é isso aí. Chegamos ao fim das perguntas. Não temos mais nenhuma pipoca. Queria deixar um beijo para você, Michel. Um beijo para você, Alinoca. Vocês podem... Bubu, terminando o bloco, mandando beijo pra gente. Beijo, Bubu. Bubu pagou o almoço hoje. E se você ficar até um pouco mais tarde, ele vai pagar bate de late. Eu não posso, eu tenho os cachorros tão sozinhos em casa. Vai perder, vai perder bate de late. Tadinho dos dogs. Ele ia pedir do pistache. Não, os cachorros tão sozinhos em casa, eu preciso ir. Muito obrigado, você que ficou com seus cachorros até agora. Você é um pai de pet, uma mãe de pet muito responsável. Além disso, também ela tá aqui olhando no celularzinho, na câmera o tempo inteiro. Eu tô. Tá de olho, tá? É verdade. Não se esqueça de dar o like aqui no vídeo no YouTube. Se inscreve no canal, o canal cresceu bastante desde que a gente fez aquela campanha. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Superchat sempre ajuda muito. Tudo que é arrecadado com o Superchat volta aqui por não falar de nada. Essa câmera aqui do meio, olha essa câmera aqui do meio. Isso é um celular, gente. Precisa comprar uma câmera. É. Então soca Superchat nesse canal, tá bom? É verdade. Um beijo, gente. Máquia. 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 A CIDADE NO BRASIL